Hoje é domingo, 16 de outubro, entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF. A rodada começou maravilhosamente boa para o Botafogo e uma vitória hoje em cima da equipe do Internacional colocará o Glorioso na oitava posição dentro do G8, que dá uma vaga para a Copa Libertadores América. Além disso, ficaremos a um ponto do G7 e dependendo da situação da partida entre Atlético Paranaense e Coritiba, podendo ficar ali até mesmo a dois pontos do G6. O Botafogo precisa fazer a sua parte e se você ainda não comprou o seu ingresso, quer mais motivos? Uma vitória colocará o Glorioso ali perto de uma vaga na Copa Libertadores. Nós podemos ser o 12º jogador dentro do estádio Newton Santos e esse nosso giro de notícias com pré-jogo está em nome de OneFootball. Se você quiser acompanhar informações do mundo da bola, tabela em tempo real, melhores momentos, se vocês não viram os jogos de ontem e querem analisar os adversários do Botafogo, entrem no melhor e mais completo aplicativo de futebol do planeta Terra. É muito simples de baixar, você vai clicar no link que está aqui na nossa descrição ou apontar o teu celular no QR Code. Além disso, hoje você tem jogos do campeonato alemão. Quer esperar a partida do Botafogo? Acordou cedo? Vejam o alemãozão da massa. Além disso, tem um campeonato japonês para quem acorda cedo, está vendo o giro de notícias na hora que ele começou. Entrem, eu tenho certeza que vocês vão curtir e cada download vocês ajudam o canal. Esse carecudo que vos fala roda a vinheta que daqui a pouco eu estou de volta. Hoje às 18 horas no estádio Newton Santos, Botafogo e Internacional. Jogo difícil, vice-líder do campeonato brasileiro, um time que faz uma competição muito forte. Daqui a pouco o Léo Dantas vai trazer todos os detalhes sobre o nosso rival. Mas vamos falar do nosso lado, do lado glorioso. O Alvinegro terá desfalques importantes na partida de hoje. Vou colocar para vocês aqui a lista dos relacionados. O Botafogo terá Adrielson, Daniel Borges, Danilo Barbosa, Romildo Del Piage, Douglas Borges, Eduardo Gabriel Pires, Gatito Fernandes, Sauer, Hugo, Jefinho, Joel Carli, que está de volta ali na lista dos relacionados. Júnior Santos, Canu, Mezenga, Perri, Piazon, Luiz Henrique, Marçal, Matheus Nascimento, Felipe Sampaio, Tietchan, Tiquinho Soares e Vitor Sá. Patrick de Paula continua fora dos relacionados e o Botafogo não terá, além de Cuesta, Lucas Fernandes. Além de Sarávia e Rafael. O que o técnico Luiz Castro pode fazer? Ali ele tem algumas possibilidades. Por exemplo, vai montar um time com o Daniel Borges ou com o Lucas Mezenga? Eu iria de Dani Borges e colocaria o Lucas Mezenga no segundo tempo para formar uma linha de três, colocando o Vitor Sá como um ala pela direita, como o Castro tem feito em algumas partidas. Na zaga, ele pode colocar o Adrielson pela esquerda, que já jogou muitas partidas assim pela equipe do Esporte Recife. Está acostumado a ser um zagueiro pela esquerda e colocar o Felipe Sampaio pela direita, que talvez seja um zagueiro mais forte até mesmo no embate com o centroavante da equipe do Internacional. Ou fazer o básico, manter o Adrielson pela direita e colocar o Canu pela esquerda. Na lateral esquerda, Marçal atuará normalmente. Meio campo, o que ele vai fazer? Mantém o Tietchê de primeiro volante? Coloca o Gabriel Pires de segundo e mantém o Eduardo como um jogador mais avançado? Ou busca ali o que ele fez no segundo tempo contra a equipe do São Paulo? Danilo Barbosa de primeiro volante. Você tem o Tietchê de segundo homem e deixa o Eduardo um pouco mais solto. Um time com uma pegada um pouco maior ali na meia cancha. É uma possibilidade. Nas extremas, Vitor Sá pela direita para dar um pouquinho mais de base e uma sustentação defensiva para o Daniel Borges ou o Lucas Mezenga pela direita. Júnior Santos, jogador que não tem tanta força defensiva pelo lado direito. Pela esquerda, Jefinho, que ficou fora do último jogo, retorna normalmente? Não sabemos. Aí é só ali um pouquinho antes do jogo. Essas são as opções do Luiz Castro e, claro, no comando de ataque. O Tamanheiro, o Tiquinho é artilheiro. Jogo difícil. Uma vitória deixará o Botafogo na oitava posição do Campeonato Nacional, já que os resultados de ontem foram favoráveis para o Botafogo. No Maracanã, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro, que permanece ali com 47 pontos. Se o Botafogo vencer, chegará a 46 e estará apenas a 1 ponto da equipe mineira. No estádio Independência, o América Mineiro perdeu a sua segunda partida consecutiva dentro de casa. Desta vez para o Fortaleza, que é um adversário direto e o jogo de 6 pontos. O Leão ultrapassou o Botafogo na classificação geral, está com 44 pontos, 1 ponto na nossa frente. Então o Botafogo precisaria de uma vitória para ultrapassar a equipe do Fortaleza. Se com uma vitória, o Botafogo ultrapassaria o América Mineiro e chegaria a 46 pontos no Campeonato Nacional, ficando na oitava posição, estando a 1 ponto da equipe do Atlético Mineiro. Depende do Botafogo. Aquilo que eu falei aqui no começo do nosso giro de notícias. A torcida tem que fazer a parte um jogo difícil, não será um jogo fácil. Incentivar do primeiro ao último minuto. Ter o décimo segundo jogador hoje no estádio Nilton Santos. Gritos uníssonos, a torcida torcer junta. Não ter aquela situação de não passar uma ansiedade para dentro de campo. Ganhar de 1 a 0 ou de 5 a 0 não tem importância. O negócio é vencer hoje. Fazendo um gol com 1 minuto ou aos 96, não importa. O detalhe é vencer. Ou não perder. Hoje é uma partida que o Botafogo tem que somar pontos. Pegando o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro, nas duas próximas rodadas o Botafogo tem que somar pontos contra adversários mais complicados. Depois nós teremos jogos um pouco mais fáceis, se é que a gente pode colocar assim. Então o Botafogo hoje no Nilton Santos precisa fazer a sua parte. Ingressos ainda estão à venda. Vocês poderão comparecer à nossa casa. 30 mil torcedores dentro do estádio. Para falar um pouquinho sobre o nosso rival de hoje, chama o meu amigo Léo Dantas. Fale aí, Léo. Oi, Thiago. Pessoal do canal, tudo bem? Vamos então falar do Internacional, o adversário do Botafogo, nesse domingão no Nilton Santos. E desde já eu estou torcendo pelo bem do meu coração que o jogo não seja tão emocionante e dramático quanto foi o encontro entre os dois no primeiro turno. Hoje o Botafogo está jogando muito mais. Mas o Inter também evoluiu sob o comando do Mano Meneses. Iniciou a rodada na vice-liderança. 57 pontos, 15 vitórias, 12 empates, 4 derrotas. Fez 48 gols, tomou 28. É o segundo time que mais ganhou e o segundo que menos perdeu. Ou seja, é muito difícil superar o Inter. Mas é o terceiro que mais empatou na competição. Ou seja, dá para roubar pontos do Inter, sim. É possível, principalmente o Botafogo jogando em casa, e se a torcida ajudar. Tem mais um ponto. Então, esses muitos empates mostram que às vezes o Inter tem o domínio, mas tem dificuldade de matar o jogo. Então, é uma possibilidade para o Botafogo também. O Inter tem o terceiro melhor ataque e a segunda melhor defesa da competição. Ou seja, o Mano Meneses continua privilegiando defesa forte, mas evoluiu taticamente no aspecto ofensivo. Análise da defesa. Marcação forte, linha de 4 sempre muito bem posicionada, dando poucos espaços. E uma média de posse de bola baixa, 49%. Ou seja, o Inter dá a bola para o adversário, se segura e se garante muito bem lá atrás, porque é uma linha defensiva sempre muito bem posicionada. Essa é a principal arma da defesa do Inter. E aí tenta estocar em alguns momentos quando tem a bola. O Inter, quando está sendo pressionado, não tem nenhum pudor em trazer quem está no meio para fazer volume lá atrás e cortar o perigo sempre que necessário. Normalmente, quem volta para recompor e fazer uma linha de 5 é o primeiro volante, o cara de marcação. Normalmente, no Inter, era o Gabriel, o ex-Botafogo, o leão de chácara, que é o jogador que mais recupera bolas no Brasileirão inteiro. Só que ele está machucado, quem está fazendo esse papel é o Johnny. O Johnny é menos pitbull do que o Gabriel, mas é quem tem feito essa posição. Outra questão importante, os goleiros do Inter, Daniel, que é o titular da temporada, ou o Kehler, que foi muito bem nas últimas rodadas, tem juntos uma média de 80% de defesas. O Inter ficou 12 jogos sem ser vazado. Ou seja, a questão defensiva vai além do bom posicionamento da linha de 4, vai também pelos goleiros. Pensando no Inter do meio para frente, varia o setor de meio. Pode jogar com um volante de dois meias ou dois volantes de um meia. Quando joga com dois volantes, um faz essa marcação maior, que tem sido o Johnny, e o outro ajuda mais na armação. Ou seja, sobra alguns espaços ali no meio-campo do Inter. Se o Botafogo circular bem a bola por ali, pode se aproveitar desses espaços. Eu não imagino que o Inter vai jogar com cinco caras atacando contra o Botafogo fora de casa. Isso não faz parte do vocabulário do Mano. Então eu imagino que ele vai jogar com os dois volantes. Normalmente o segundo volante que ajuda na criação, ou é o Lisieiro, ou é o Edenilson. Vamos ver que escalação o Mano vai colocar em campo. Quando joga com dois meias, Alan Patrick, que está sempre flutuando por ali, e é um motorzinho do time nessas últimas partidas, e o Depena. O Depena é o cara que cria os lances de maior perigo. Ele é top 5 de assistências no Brasileirão. Então o Tietê vai precisar dar uma atenção especial para ele, porque é o cara que dá origem às principais finalizações do Colorado. Pensando no trio de ataque, o Pedro Henrique joga aberto pelo lado esquerdo, e aproveitando o corredor, sempre. Do lado direito, o Maurício é um pouquinho diferente. Também faz a função do ponta, mas ele traz mais para o meio, ajuda na criação, e usa muito a canhota para a finalização. E ele chuta bem, de média a longa distância, não pode dar espaço para ele. Todos esses caras que eu falei de ataque, e o alemão, obviamente, que é o centroavante, chegam lá dentro para finalizar. Então é um volume ofensivo muito grande do Inter, e a defesa do Botafogo vai ter que ficar muito de olho nisso. E é um ataque que funciona, é o terceiro que mais acerta chutes no Brasileirão. Outro detalhe, o Inter usa muito mais o lado direito, em função das subidas do lateral direito, o bustos. Então, o nosso lado esquerdo tem que ficar de olho. Bom jogo! Cadê seu like? Cadê a sua inscrição? É muito importante que vocês continuem dando a moral para o canal deste careca que vos fala. Lembrando que estarei de volta às 20 horas, com a nossa live pós-jogo, diretamente do estádio Newton Santos. E para contar um fato histórico, chamo o Leozão, memória alvinegra. Fala TF, galera ligada aqui no pré-jogo. Tudo bem com vocês? Eu sou o Leozão, e hoje eu estou aqui de uma forma diferente, pedindo mais uma vez licença para entrar na casa de cada um de vocês torcedores, e conversar sobre como foi a minha semana alvinegra, e trazer também vitórias marcantes, porque é sempre bom recordar vitórias do Botafogo. E é para isso que eu estou aqui, para recordar com vocês grandes momentos e algumas histórias. Hoje eu vou recordar com vocês duas partidas, mas eu preciso falar com vocês que durante toda a semana eu conversei com amigos alvinegros, e todos estavam muito felizes com a atuação do Botafogo. Não que de repente o torcedor estivesse feliz com a atuação do Botafogo contra o São Paulo na rodada anterior, mas sobre esse jogo, todos estavam muito felizes com a postura da equipe em campo. Um Botafogo que não era mais aquele Botafogo passivo de alguns anos atrás, não era mais aquele Botafogo que entrava sem moral. O Botafogo agora é uma equipe que entra em campo sabendo que ganhar, perder e empatar é do jogo, mas nós vamos lá e nós vamos competir. Nós não vamos mais entrar em campo com a cabeça baixa. Nós somos o Botafogo. Mas, contra o Internacional, na partida deste domingo, vi muitos torcedores alvinegros conversando comigo, falando que era melhor o Botafogo jogar fora de casa, jogar no beira-rio, porque o Botafogo sempre joga mal em casa. E é exatamente isso que não pode acontecer. O torcedor do Botafogo está começando a acreditar, uma minoria ainda, mas está começando a acreditar que é sempre melhor jogar fora de casa, porque em casa o Botafogo nunca vai jogar bem. Ganhar é bom em qualquer lugar, mas não há lugar como o nosso lar. É o Newton Santos a nossa casa. Contra o Inter e contra qualquer outra equipe que o Botafogo venha a receber, o Botafogo deve ser um anfitrião indigesto. Tem que fazer valer o seu mando de campo. Como, por exemplo, na vitória de 2016, uma campanha parecida com o que a gente está fazendo agora, o Botafogo, em 2016, teve uma arrancada meteórica rumo à classificação para a Libertadores de 2017. E com o gol de Sassá, nós vencemos o Internacional jogando em casa no luso-brasileiro por 1 a 0. Em 2018, também num momento em que não era muito bom, em que o Botafogo também já estava começando a baixar a sua cabeça, nós conseguimos, com o gol de Eric, fazer mais um 1 a 0 contra o Internacional. 1 a 0 em 2018, e o Botafogo conseguiu terminar o campeonato de forma digna. É assim que nós temos que ver o nosso Botafogo. Um Botafogo que, em casa, vai fazer valer o seu mando de campo. E isso começa por nós, torcedores. Nós, na arquibancada, temos que apoiar, independente do que vai acontecer, sempre trazendo pensamento positivo. E sobre pensamento positivo, Xozica, que vem uma grande atuação do Botafogo, e, se Deus quiser, uma grande vitória. Espero que vocês tenham gostado desse papo aqui com vocês. Obrigado mais uma vez, TF, pelo espaço. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui. É isso, meus queridos. Vencer é importante. Não perder é importante. E ter essa noção de que, nesta reta final do Campeonato Brasileiro, alguns jogos, o Botafogo tem que saber jogar conforme a tabela, também é fundamental. A gente tem que lembrar que precisamos de 15 pontos em 7 rodadas. Então, a gente tem que fazer contas de jogo a jogo. Seria legal demais entrar hoje, mas a gente tem que terminar a 38ª rodada dentro dessa faixa de classificação. É isso. Um abraço para todo mundo. Encontro vocês às 20 horas aqui no canal para a nossa live pós-jogo. Espero que seja para comemorar uma grande vitória do nosso fogão. Tamo juntos. Fogo neles, para cima deles, fogão sempre, fogão. Valeu, pui. Tamo juntos sempre. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto